Não cara, eu não vejo como meu substituto, acho que quando falam que tem já lugar reservado na Copa, acho que as pessoas se precipitam porque se trata de seleção brasileira. Pode estar jogando agora e amanhã outro jogar. Então é fazer por merecer, continuar fazendo um excelente trabalho quando está aqui, quando voltar para os nossos clubes é continuar fazendo um excelente trabalho porque assim você consegue ter uma sequência. E eu venho tentando fazer o meu melhor aqui na seleção e no City para que sempre eu consiga estar evoluindo.